Bom, já foi feito o conserto desse televisor da Filco, que estava com problema, conforme foi postado o vídeo anterior, com a imagem avermelhada. Agora já foi feita a substituição da placa TECOM, realmente era o problema da placa TECOM que usava essa cintilação vermelha nas cenas de imagem escura, preta, ela tinha aquele farelo, aquela cintilação em cima da cor preta de vermelho. Todas as cenas escuras pareciam o vermelho junto. Isso que estava causando realmente nesse televisor de 55 da Filco era essa placa TECOM. Feito a substituição dessa placa, o televisor voltou a funcionar perfeitamente, normal, tudo direitinho. Vamos fazer algumas trocas de canais, ligar e desligar, para confirmar realmente o que foi dito no vídeo, né? Mostrado o defeito do televisor antes de fazer o conserto. Vamos fazer algumas trocas de canais para a gente observar. No primeiro vídeo, a gente via que aquelas tarjas nas laterais do televisor, que são normalmente pretas, conforme foi dito anteriormente na mostragem do vídeo, elas estavam todas avermelhadas, tanto na direita, como na esquerda, as cores. Além do que dentro da imagem, do quadro da imagem, ele tinha, nesses tons que são pretos, na cena, existia aquela cintilação na imagem, mostrando manchas e cintilação na cor vermelha, nessas cenas escuras, que normalmente seriam pretas. Então, pode ver que esse problema foi solucionado, o televisor está funcionando perfeitamente normal. A imagem digital, a imagem limpinha, o televisor funcionando tudo dentro do normal dele. Vamos botar um fator nesse momento. Vamos botar um fator nesse momento. Um modelo por aqui. Reveja. Não, você tinha razão. Não foi nada difícil, foi muito legal. E com o que, com a tesão? Não, desse jeito que eu estou fazendo aqui, quebrou não faz mal, você vai e junta de novo, aqui não tem problema, coloca aqui, quando você vai, tem mais um pedacinho aqui, você vai e junta aqui, imagem limpinha, não tem problema nenhum, certo, junto, você coloca que ele traça assim, ele mostra da mesma forma, você vai, corta a parte de cima, e coloca a camiseta, fazer uma camiseta assim, vou mostrar, aqui para abrir, você pode abrir, aqui está direitinho, Outra coisa assim, desligava o televisor, quando ligava ele, vem o logotipo da Filco, veio o logotipo da Filco, e estava vindo tudo avermelhar, até que vinha o logotipo e o fundo normal, normalmente escuro, alguma coisa assim, vamos ligar para ver lá, o jeito que é o modo normal. Da cena, olha o logotipo da Filco, e tudo escuro, normal, vem só o vídeo, normal, não vem aquele vídeo vermelho, conforme estava vindo. Então, conforme foi dito, após fazer o conserto dessa televisora, eu faria um segundo vídeo, mostrando a solução, pronto, e também, se realmente era aquilo que no vídeo, no primeiro vídeo, eu falei que estava suspeitando, que era quase certo, 90% de ser o problema, na placa TECOM, realmente se confirmou, foi trocada a placa TECOM, e o aparelho ficou perfeito, normal, tudo direitinho. Então, quem gostou do vídeo, dá um like positivo no canal de Drast Tutoriais, e para incentivar a gente a fazer mais vídeos, colocando no canal, para ajudar colegas e robistas, que também gostam de mexer com eletrônica, já tem um canal de referência de alguém que trabalha consertando, e além de trabalhar consertando, ele tem um intuito de compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, que não sabe, a fazer o procedimento de conserto em alguns tipos de aparelho, mesmo que não seja uma pessoa que tenha estudo, que entenda de funcionamento de áreas de eletrônica, ele vai ter tipo um problema de um determinado aparelho, e esse problema, alguém que diga aonde que é, e ele mesmo pode fazer a tentativa de fazer o procedimento igual que o técnico fez e resolveu, para provavelmente, se fizer tudo certo e for o mesmo problema, vai resolver ele mesmo o problema, sem ter que fazer, levar o equipamento para a oficina, e pagar a mão de obra do técnico, que nesse tipo de equipamento, nesse tipo de equipamento de televisores de grande porte, que nesse aqui, que é um televisor, ele é um televisor de LED, com conversor digital, Smart TV e 3D, é um equipamento relativamente, que é um televisor que tem uma média de 5 mil reais, um aparelho desse, então o carro nunca é a peça que vai ser colocada no televisor, para fazer o conserto, o carro é a mão de obra do técnico, que vai fazer o conserto, vai resolver o problema, e vai dar os 3 meses de garantia, então, já na brincadeira aí, dependendo da situação, a própria pessoa pode já resolver o problema, assistindo os videozinhos ali, de vários que eu posto no meu canal, já pode ele mesmo fazer esse conserto do aparelho, claro, que nem sempre, vai ser exatamente o mesmo problema que o técnico achou num determinado modelo de TV igual ao do cliente, que num outro vai ser a mesma coisa, pode não ser, mas por experiência, a grande parte de problemas de televisores, eles, dependendo do modelo do televisor, ele dá muito aquele mesmo problema em vários televisores daquela mesma linha, naquela mesma placa, naquela mesma peça, né, então muitas vezes é muito útil uma informação na internet de um problema, de um determinado modelo de televisor, e o que que era o problema e a solução, né, já ajuda bastante. no mais aí, então, é isso aí. e aí a